Bom dia, isso é que eu já estou acostumado também no programa de 13h30, aí de lá eu digo bom dia e aqui eu estou dizendo boa tarde, eu estou invertendo, mas não, bom dia. 11h30 aqui na capital maranhense, já está passando já um minutinho, e a gente está para começar a nossa resenha esportiva, e a edição de hoje é de número 96. 96 edições na nossa resenha esportiva, aqui na nossa página do Facebook, na nossa fanpage, na nossa folha do amador, em cadeia com o nosso canal do Youtube, nosso Instagram. Olha galera, é muita matéria, viu? Mas vamos lá, é isso aí, parabéns a vocês, que quase porque eu faço essas matérias aqui, a cada dia coisa nova, né? Boa, coisa nova e boa também. Há algumas que são mais ou menos confusas, mas a gente dá um jeitinho, né? A gente dá um jeitinho aí para que tudo fique tranquilo e em paz, e o futebol amador continue sempre com essa festa maravilhosa que é. E assim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou Assis Araújo, está no ar, a partir de agora, a nossa resenha esportiva. Eu daqui e você daí, ok? Muito bem. Começando o nosso programa, eu quero dizer para vocês se cuidarem, claro, tem que ter, temos que acreditar que as pessoas que estão batalhando na frente no combate à pandemia, combate a esse vírus, se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos breve ficar livre e vamos continuar sempre o nosso trabalho tranquilo e em paz e em campo também, né? Então é bom se cuidar, é bom seguir os protocolos mesmo. Eu quero mandar também desde já um grande abraço ao meu amigo grande Zé Grandão. Alô Zé Grandão, alô Zé Grandão, é grandão aí do bairro do Santo Antônio, ele que é o presidente aí do time do veterano, que inclusive ele continua ainda, olha só, ele continua ainda em festa, né? São 33 anos que o veterano conquistou, né? Ganhou, né? Olha que bom, né? Então a gente observa que é 33 anos, não é 33 dias, não é uma semana, não é um mês, né? Não é nem um mês, né? Há só dois dias, né? Mas é ano, então eu quero parabenizar meu amigo Railton Pereira, um dos grandes assistentes aí também. Esse também faz história, viu? Esse também tá fazendo história, também tá se destacando muito aí nas assistências. É, ele já vi aí, bom dia meu querido, já vi aí o trabalho dele nas assistências, tá muito bom, tá? De parabéns, viu Railton, continue assim, continue aí que eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Aí você vai alcançar o seu objetivo dentro dessa arbitragem aí que você está operando como assistente. Então, parabéns, parabéns, muito boa sorte e muito obrigado aí pela tua audiência também, bacana? Então tá. Também quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos, ali do presidente, o presidente da Vila Luizão, o popular quebrado, né? Quebrado se mantendo, como é conhecido carinhosamente pela galera ali da Vila Luizão. Grande abraço, Luiz Carlos, valeu. Também um grande abraço aí ao meu amigo Francisco José, que também lá na Vila Sarney vem fazendo um grande trabalho lá. já está preparando aí para o campeonato de máster que está vindo aí, né? É, valeu, muito obrigado aí pela sua audiência. Então, meus queridos, são isso aí, o futebol vai começar a festa e essas três pessoas que eu comecei dando, o Zé Grandão, o Luiz Carlos e o grande Francisco José, são as três pessoas que apoiam muito esse meu projeto aqui do Esporte Amador e eles me ajudam a não deixar cair, não deixar acabar, não deixar terminar. Eu realmente agradeço a todos eles. A nossa Folha do Amador aí, o nosso jornal, o nosso jornal online, já estou quase concluindo, já a quinta edição, que nós demos uma paradinha na quarta edição, tá? Você manda o teu e-mail que a gente, então, aí de como você adquiriu o jornal. Mas também, vamos fazer aí uma promoção bacaninha para todo mundo, para todo mundo ler o jornal e ficar por dentro das notícias do Esporte Amador, um documento muito importante, né? Agora é no online, porque o impresso, o impresso, para você ter uma ideia, eu fui tentar pedir para que, eu fui numa gráfica para imprimir o jornal, meu amigo, o cara me pediu, o cara me pediu lá uma grana que é como se, se ele trabalhasse dois anos. Eu digo, ixi, não, não tem condição. E a quantidade que eu pedi, ele só queria um monte para cima. Eu digo, não, não, não deixa, não está muito caro. Então, com essa questão de pandemia, esse problema todo, muitas gráficas, os próprios jornais tiveram que pata bem. Agora estão tudo no sistema online. Aqui no Maranhão, só tem hoje quatro jornais, três jornais, que é o Estado do Maranhão, o Jornal Pequeno, o Estado do Maranhão, o Jornal Pequeno e o Imparcial. Mas tem um outro também, né? Qual é o outro? Tem um outro jornal, né? Tem um outro jornal aí que é um... Muitas coisas, negócio de crime, muita página policial. É mais policial lá, esse jornal. Me deu, falhou um pouquinho aqui a memória. Então, são esses quatro jornais impressos que funcionam hoje aqui no Capital Maranhense. Os outros tudinho fechar as portas. Inclusive, no jornal que eu fazia, a coluna, o Jornal Extra também. Eu também parti pro online. Então, já que é para online pra me trabalhar no meu home safe, trabalhar aí em casa, como eu faço hoje na minha rádio. Tô aqui dentro, rádio, meu jornal. Então, eu criei aí o meu jornal também, meu jornal online, que é a Folha do Amador. E eu quero contar com cada um de vocês aí, que curte o futebol amador aí, pra adquirir sempre aí uma edição, dando uma força aí pra mim, tá? Quero contar com isso aí. É preço em mim, não é coisa... Só pra vocês me ajudar já. E quem quiser fazer um anúncio, só me diz aí. Aí eu me pago um valorzinho que eu vou cobrar, que nem é muito também. Já me ajuda também aí no meu jornal. Quero contar com vocês, viu? Espalha aí pros companheiros de vocês, pra aqueles que querem também divulgar, pra aqueles que querem conhecer, bater um papo. Se algum ler o jornal e dizer, ah, mas aqui não tem jornal do meu departamento, do meu time. Tem. Basta que você me diga, me fale do departamento, me mande o texto, me mande foto, me fale do time, me fale da competição que você está participando, me fale de onde você está, de onde você tem, o que você faz. Aí a gente publica tudo com o time e vai ser. Sai pra todo mundo. O jornal é pra todo mundo. Só que são quatro páginas por quinzena, por dezena. Ou seja, a cada dez dias. De dez em dez dias você lança uma matéria. Ou seja, é tipo assim, a primeira semana, que é de um a sete, aí no dia três, completando os dez dias, já estou lançando do que aconteceu durante aquela semana, no domingo, no sábado, e do que vai acontecer no outro. Ou seja, eu dou logo os resultados, falo, comento, tudo, e já anuncio a tabela dos próximos jogos também. Então, é um negócio bem informativo pra vocês, e vocês vão ficar contentes. Basta você. Olha, a vigésima oitava, a vigésima oitava Copa Interbar, eu estou aqui com os jogos que vão acontecer. Eu só não tenho os horários e o local. Por quê? Porque os primeiros horários e o primeiro local que saiu, houve uma alteração. Então, é tanto que eu nem falei no... É tanto que eu nem tenho aqui ainda o local e a data aonde vai ser a competição, entendeu? Aonde vai ser a competição. Onde vai ser realizado os jogos. Então, então... A CIDADE NO BRASIL